Olá a todos bem vindos para mais um blog hoje estou aqui a fazer uma visitinha a aldeia do Calvo uma aldeia abandonada vou fazer umas fotos aqui atrás com as moinhas aqui abandonados e depois vou ali para baixo mostro-vos um pouco em detalhe a aldeia está completamente ao abandono infelizmente mais um e subir por uns sujeitos fotográficos fácil tipo o macro ou outras coisas pronto para já vou tentar fazer umas fotos naquelas correntes d'água tem até ali coisas interessantes que eu já aqui estive ontem e é um só está quer aparecer mas há umas nuvens itas que entretanto entretanto as nuvens cobrem o sol e dá para fazer um uns time lá por isso aqui na nas águas e umas pausas assim aqui em cima lá para trás tem mais ali para cima e a aldeia em questão encontra-se mesmo atrás de mim a beira do rio bom vou atacar aqui umas fotos saber o que sai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estava ali a tirar fotos, depois dei por aqui uma voltinha a ver se subiu um pouco dos insetos, porque ainda é de manhã, está fresco, os insetos estão um bocadinho palmo, e a reparem está aqui um, não sei se vocês conseguem ver aí um bobo com as guibetes, ignoro o que inseto é, vou fazer umas fotos daqui para além, segundo plano as fragas de laranjas, em primeiro plano esta fraga que é quinzenta, com a cabeça do bichinho, por isso que vai ficar cinco estrelas, na vertical, e acho que vai ficar aqui uma foto de perreirinho. E aí 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 Este é mesmo tranquilo pessoal, não está saque tão bem, aqui é a sombrinha nem dá vontade de ir embora, está-se aqui que é mesmo cinco estrelas, ouvir o som dos pássaros, o burulho de água passar entre os rochedos. Fenomenal este silencio, no estresse. E com algum potencial para fotografia, sem dúvida alguma. Hoje é que não está grande e o sol está a te chatear. Bom, é só mais umas fotos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. e aqui está mostra-vos no interior como era na época temos aqui em cima um lagar que servia para pisar o vinho podem ver é uma casa grande certamente alguém importante aqui na aldeia na época pois ao que vejo era e aparenta ser a casa mais bem requintada da época e super grande como podem ver mesmo grande isto seria mesmo alguém importante na época sem dúvida seria o senhorio isto é mesmo grande isto é apenas está tudo abandalhado no chão mais do mesmo nada a fazer portugal é isto em portugal do centro no artigo e aí está ele não sou melhor e está o melhor exemplo podemos dar e ao futuro norte aqui a uns anos se isto continuasse mas pronto é super interessante esta casinha mesmo esta é uma aldeia que fica mesmo aqui só isolada a ver do rio mais um abesto do que se ouve é a água e os passarinhos a cantar ali em baixo se o sossego total, paz total, maravilha e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.